A gente tem que entender que higiene ocupacional são feitas de quatro etapas, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Isso daqui são os quatro pilares que os higienistas ocupacionais, que são valorizados, que têm destaque nas áreas, entendem que para a gente atuar como higienista ocupacional, a primeira coisa tem que saber antecipar um risco. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. A gente está testando coisas novas, porque também a gente tem que melhorar aqui. Acho que ficou bonito e espero que tenha dado certo. E assim, quem está só escutando não sabe o que aconteceu. Quem está vendo no YouTube, mas está tudo certo, pessoal. Quem está escutando, vai no YouTube lá, olha que a gente está com novos efeitos aqui, modernidade chegando. O trem está ficando profissional. Isso aí. E aí, o que nós vamos falar hoje no nosso H.O.Facingcast? Qual que é o tema agora, que não é mais surpresinha, mas... E aí, pessoal? O que nós preparamos para o pessoal aí, para a gente ajudar eles a facilitarem a higiene ocupacional aí? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que fazer com o resultado de avaliação, né? A gente tem muitos clientes que chegam aqui querendo fazer uma avaliação, mas não sabe o que fazer com ela. Só teve algo. O cliente falou, ah, preciso fazer uma varredura e vai lá e faz. Preciso avaliar um metal e faz. E não tem um porquê, motivo bem estabelecido. E nem se era necessário fazer essa avaliação, né? Então, é uma situação muito comum e acho que é importante ser discutida para, como você já falei, para melhorar os profissionais e valorizar o serviço deles. Tá, faz todo sentido, né, Rodrigo? E a gente tem que começar aqui falando, então, o que são os pilares da higiene ocupacional e o que cada profissional tem que fazer, né? Porque se a gente tem um profissional que não entende esses pilares aqui que eu vou falar e a gente tem eles no nosso dia a dia, que como higienista ocupacional é um grande sinal que as coisas vão dar errado e grande parte deles não sabe nem o porquê que estão fazendo avaliação, né? Por quê? A gente tem que entender que higiene ocupacional são feitas de quatro etapas. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Isso daqui são os quatro pilares que, então, os higienistas ocupacionais que são valorizados, que têm destaque nas áreas, entendem que para a gente atuar como higienista ocupacional, a primeira coisa tem que saber antecipar um risco, que é uma etapa que quase nunca eu vejo acontecer, mas é a etapa que mais gera valor, né, para o profissional, que é onde ele pode ser mais valorizado. Por quê? Ele consegue, antes de o risco ocorrer, tomar ações para mitigar aquele risco ou minimizar a existência do risco. Então, imagina só o valor que ele gera para aquela empresa antes mesmo dela ter problemas, antes mesmo de ter uma chance de ter insalubridade, uma chance de ter aposentadoria especial ou gastar com um monte de avaliações desnecessárias. Então, antes do problema ocorrer, ele antecipa. É a etapa principal que o higienista ocupacional gera valor. Isso aqui não tem profissional que faz isso no seu dia a dia. Quer dizer, não tem a quantidade profissional suficiente para as demandas das empresas. E o mais interessante é que muitas das empresas sequer sabem que elas podem fazer isso. Então, os profissionais que entendem disso daqui, de fazer antecipação, são extremamente valorizados no mercado e podem agregar muito valor sem gastar grande quantidade de dinheiro. Um pilar também muito importante para aquele higienista ocupacional que quer ser valorizado, sem destacar na área de higiene ocupacional, é saber reconhecer risco. Não adianta querer pular a etapa e ir fazer avaliação para reconhecer risco. Então, reconhecimento de risco ocorre antes da etapa de avaliação e de controle. Então, a primeira coisa é reconhecer o risco para depois avaliar. Porque na etapa de reconhecer o risco, o que é reconhecer? É conhecer novamente. Se falhou a sua etapa de antecipação, o que tem que fazer? Reconhecimento. E aí você vai olhar para aquilo que é significativo e aquilo que não é significativo em termos de riscos no ambiente. E aí, na etapa de reconhecimento de riscos, você já faz avaliações qualitativas para ter uma noção daquele risco ali no ambiente. Então, também, o que mais falta no mercado são profissionais que saibam reconhecer risco. E as empresas estão carentes desses profissionais. Eles estão em busca deles de profissionais que geram resultado e valor. Por quê? A grande maioria dos profissionais só sabe fazer avaliação e só quer fazer avaliação. Isso aí não gera valor. Reconhecer riscos, principalmente num cenário de PGR, GRO, é de fundamental importância. E tanto é que está explícito na NR1. O profissional que não souber fazer reconhecimento de riscos, ele vai estar fora do mercado e ele vai continuar reclamando que ele é desvalorizado. Só que tem como dar a volta por cima. E como se dá a volta por cima? Aprendendo a reconhecer risco. E aí, a notícia que eu dou para a grande maioria dos profissionais que nos veem e nos escutem. Não foi ensinado para a grande maioria como reconhecer riscos. Então, vocês têm que percorrer uma jornada. É possível tornar fácil essa avaliação e esse reconhecimento de riscos. Mas hoje, talvez, é algo muito difícil porque você não aprendeu. Então, vai caber a você correr atrás dessa informação. E aí, para aquele higienista ocupacional. Então, se você é um higienista ocupacional que quer gerar valor, se destacar nessa área, você avalia o risco que você reconheceu. Então, a etapa de avaliação de riscos não deve ser realizada sem ter feito uma etapa de reconhecimento. Porque você vai avaliar aquilo que você tem dúvida. Aquilo que você não concluiu anteriormente na sua etapa de reconhecimento de riscos e ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Será que isso é um risco significativo ou não? Aquilo que já foi possível você concluir que o risco é desprezível. Então, você, muitas vezes, na maioria das vezes, não precisa nem coletar as amostras. Mas, tem aquelas situações esdrúxulas que você já notou que o risco já está muito maior do que o limite. E aí, você vai lá e controla. Então, essas etapas você já filtrou. Você não tem que avaliar tudo. Avaliar, você tem que avaliar aquilo que você tem dúvida. Porque o grande papel da higiene ocupacional é controlar risco e não fazer medição. E aonde que estão os profissionais que são medíocres nessa área? Que não sabem atuar como higienistas ocupacionais? Que estão aí reclamando dia após dia que o mercado não os valoriza, etc. Eles estão na etapa de avaliação. Tudo na vida deles é avaliar risco e fazer medição. Avaliar risco e fazer medição. E muitas vezes, o que muitas vezes acontece é que eles não sabem nem o que fazer com esses resultados. E é o tema que nós vamos abordar nesse podcast hoje. Por quê? Se você avaliou um risco, a mínima coisa que você tem que fazer é controlar o risco. Você vai avaliar aquelas situações em que você tem dúvida da exposição. Aquelas que você avaliou, mediu, quantificou e você puder concluir que são riscos desprezíveis. Você vai lá e coloca no seu programa, no seu laudo, etc. Que são desprezíveis. Naquelas situações em que você tem uma chance de extrapolar o limite ou extrapolou o limite, você corrige o problema. Coloca medidas de controle. Não adianta nada você fazer medição para entregar um papel para aquele empresário ou para aquela empresa. Muitos reclamam. Ah, eu fiz um PPRA, mas eu entreguei para a pessoa e ele enfiou o dedo da gaveta. É mesmo? Você sabe o que você faz com esse PPRA? Quais são as ações que você fez? Lá. Então, muitos não sabem por que fizeram. Então, minimamente, uma medição é para controlar os riscos. Então, se as pessoas não entenderem isso, elas vão continuar sendo desvalorizadas. Só que tem uma chave aí diferente, né? Aquele profissional que entendeu que a função dele é controlar risco, principalmente para dar segurança jurídica para as empresas, ele se destaca nesse mercado e é valorizado. Não sei se vocês concordam comigo sobre isso. Leandro, acho que assim, o que você falou no início, se todos os profissionais tivessem essa clareza, eu acho que a gente teria resolvido, assim, uma série, vários, vários problemas que a gente vê na área atualmente, sabe? Eu percebo muito que muitos profissionais enxergam a avaliação quase como um fim último, sabe? A minha missão é avaliar, a minha missão é ir a campo, fazer medição e, às vezes, a gente até enxerga, somos enxergados dessa forma, assim. A você é o carinha que foi lá, pegou a bomba e mediu o ambiente de trabalho, o agente. Então, é quase olhado assim como a minha missão é avaliar, o que eu preciso fazer é fazer uma avaliação. E tem um recado que eu queria deixar até para os técnicos mesmo, os iniciantes, que na parte de agentes químicos, costumam muito ser responsáveis, pior, fazer avaliação química, sabe? Ficam por conta dessa tarefa e, às vezes, não conseguem dar o passo a mais, né? De buscar o conhecimento e eles têm a capacidade também para fazer um reconhecimento de risco, para avaliar uma situação, para propor uma solução. Então, também são profissionais que, às vezes, ficam só por conta disso, mas que eles tenham também essa visão de que eles podem acrescentar mais, eles podem agregar valor também com essas outras etapas que são mega importantes, além da avaliação. Gabi, é legal você falar isso, que me lembra de quando eu trabalhei no laboratório, que o laboratório era grande, então eu tinha um técnico de serviço de trabalho para cuidar dos funcionários, né? Para ter todo o controle. E esse técnico, na verdade, ele era a pessoa chata que, na verdade, o trabalho dele era controlar se a pessoa está usando a EPI ou não. A pessoa ficou, tipo, resumida a essa situação. E isso que acontece com todo mundo, igual vocês estão colocando aqui, que o Leandro colocou, que o engenista é o cara que faz a avaliação, ele é responsável por isso e a pessoa acha que ele só faz isso também. Não tem noção de todo o serviço que tem que fazer e acaba que ele mesmo também não tem noção de todo o trabalho que era esperado dele, né? Que a função dele tem que ser, tem que permitir fazer, né? E que agrega o valor e tudo que precisa para cada caso. Rodrigo, tem mais ainda? Eu acrescentaria que ainda, assim, quando eu vou conversar com alguns empresários que são atendidos por profissionais da área de segurança do trabalho e falo o que eu faço, falo assim, ah, é aquele carinha que veio aqui com os equipamentos esquisitos, ligou ali nos meus funcionários e fez umas medições aí. Olha para você ver que chegou o ponto. Como que o empresário enxerga esse cara, esse profissional da área de segurança do trabalho? Aquele carinha que veio aqui e fez umas medições. E aí o profissional quer ser valorizado. Em que momento que esse profissional virou, na verdade não profissional, né? Em que momento que esse empresário virou e falou assim, ah, foi aquele profissional que veio aqui e me deu uma situação que eu estava complicada em termos de saúde ocupacional e resolveu a minha proteção jurídica para eu não ter problemas e não adoecer os trabalhadores que estão ali que eu vou pagar aquela conta lá na frente. Não. Geralmente, a visão é, ah, é aquele carinha que veio fazer medições aqui. Ou se não, eu escuto também, nossa, é um carinha que veio aí e me deu uma conta para pagar, fez um tanto de medição aí. Eu não sei para que fez isso, não. Mas aí ele mediu uns trens aí, ó, veio com uns trens esquisitos lá, disse que tinha uns ruídos, uns produtos químicos aí, um calor e tal, e aí fez uns trens aí. Geralmente é assim. E aí eu pergunto para quem está aqui do outro lado. Assim, você está atuando assim? É assim que quem te contrata te enxerga? Se for assim, eu tenho uma lição para te dar. Você está no caminho errado. Você não gerou valor em um minuto sequer. E se você continuar dessa maneira, você nunca vai ser valorizado, nunca vai ser reconhecido e nunca vai se destacar. Por quê? Você tem que pensar no que você vai gerar de resultado para a empresa. A partir do momento que você entender que você tem que ajudar uma empresa a ter segurança jurídica para que ela não tenha problemas futuros de adoecimentos ocupacionais que vão recair sobre danos morais, danos materiais e tudo mais, ela vai começar a te valorizar, porque ela vai enxergar o resultado que você está tendo para ela. Então, se você for um profissional medidor, medidor tem um monte. Agora, o profissional que sabe o valor que ele gera e sabe o resultado que ele gera, isso muda o jogo. E esses se destacam. E aí cada um tem que fazer uma análise. Você hoje é esse medidor que eu costumo chamar ele de um mal necessário. Ele é um mal necessário para a empresa. A empresa contrata ele porque ele precisa. É um mal necessário. Tem que contratar esse cara aqui. Ou você é aquele cara que gera valor, que a empresa entende que precisa de você para ajudar ela a alcançar os objetivos. Se você está no lado do mal necessário, corre para mudar para o lado de você ser um profissional de valor, que é possível. Mas se você continuar fazendo as coisas como você está fazendo até agora, você vai continuar sendo enxergado como um mal necessário. Você vai ter que virar o jogo. Leandro, legal. Você falou isso aí. Me deu até um estalo aqui. Que esse pessoal que faz só a medição, eles não fazem reconhecimento. Então, eles não sabem se o que eles estão medindo realmente tem ou se tem alguma outra coisa no ambiente que pode gerar risco. Que isso que é o mais importante do reconhecimento. que tem coisas que vão estar lá e você não está nem pensando em avaliar. E que isso podem ser os principais. Essa pessoa que costuma fazer a medição, ela também é a pessoa que costuma assinar os documentos. Então, tem esses riscos. A pessoa está assinando um PPRA, um intercate, um lado de solubridade. E está permitindo que uma empresa continue a realizar o serviço dela do jeito que está, sendo que às vezes tem riscos que não estão sendo medidos. e o trabalhador está continuando em risco, a pessoa está se colocando... Sim, ela está se... Como posso falar? Ela está se colocando em risco também, né? O serviço dela e o cargo profissional dela. Então, assim, toda a vida dela profissional pode estar indo água abaixo porque ela não está fazendo reconhecimento. Está confiando no reconhecimento de outras pessoas. Está fazendo olhações e não está levando em conta ou as consequências que isso pode ser levadas, né? Porque é isso que a gente mais discute aqui. Muitas vezes, essas consequências não são levadas em conta. E o pessoal vai esquecendo, vai passando para frente e a conta, uma hora chega, né? Não, total, Rodrigo. Faz total sentido isso que você está falando. Além da responsabilidade técnica que ela tem ali, ela tem a responsabilidade jurídica daquilo, né? Em algum momento isso pode recair. Mas você trouxe outro ponto muito importante que é também, assim, o profissional de segurança do trabalho que... Ah, vai ali também só para fazer o documento. Você falou um tema assim. Profissional, para fazer documento, se você perguntar para 99% do mercado de segurança do trabalho o que eles fazem na área de higiene ocupacional, eu faço PPRA, eu faço LTCAT, eu faço laudo de insalubridade e faço medições no ambiente. E aí eu falo. São essas respostas aqui a grande parte de 99% do mercado. E aí eu pergunto. Que empresa, em sã consciência, quer contratar um PPRA? Quer contratar um laudo de insalubridade? Quer contratar um laudo de LTCAT e quer contratar avaliações? A empresa querer isso. Nenhuma empresa quer isso. Ela faz isso por obrigação. E aí o profissional, a grande maioria, ela entrega isso. Ah, eu entreguei esse papel. Mas a empresa sequer sabe por que ela está fazendo aquilo. Mas quais são as consequências daquele papel? Então eu fico extremamente revoltado quando eu vejo um profissional que vai lá, faz uma medição, por exemplo, de um agente químico que está no anexo 11 da NR15 para fazer um laudo de insalubridade e detecta que tem um trabalhador exposto acima do limite de tolerância. E ele entrega o laudo de insalubridade para essa empresa e fala, agora você paga o adicional de insalubridade para esse trabalhador. Isso é um absurdo. E o cara quer ser valorizado ainda. O mínimo que ele teria que chegar e falar assim, olha, o diagnóstico que eu tenho é o seguinte, você tem XYZ situações fora de controle, você vai ter que, nesses casos, pagar um adicional de insalubridade, que é uma comprovação que você está causando danos à saúde desse trabalhador e você vai ter problemas no futuro por causa disso. Isso aqui, por enquanto, vai te custar isso. Mas a gente consegue resolver essa situação da seguinte maneira, desce, desce, desce e você não paga o adicional de insalubridade e você vai reduzir as suas despesas de forma XYZ e não vai ter um passivo trabalhista lá na frente. Olha a diferença dos profissionais. Em quem que a empresa vai confiar? No entregador do mal necessário ou no entregador de valor? Essa é a diferença. E o pessoal tem que entender isso, que fazer avaliação por fazer não serve para nada. Você tem que fazer uma avaliação para corrigir um problema e não entregar um papel. E o que existe aí no mercado são os papeleiros, o mal necessário, a grande maioria. E alguns ainda vão culpar a empresa. Tem a questão da responsabilidade técnica, se você assinou algo, a responsabilidade é sua. E alguns fazem assim, eu fiz o que a empresa mandou, eu fiz o que o meu cliente pediu, eu fiz o que sempre é feito, sempre, então eu não tenho como argumentar para fazer diferente, para fazer melhor, porque a empresa não investe, porque a empresa não traz os recursos suficientes para que eu faça tudo o que necessário, tudo o que tem que ser feito certinho, e colocando a responsabilidade na empresa. Eu fiz isso porque a empresa pediu, mas não, a responsabilidade é sua, a responsabilidade técnica é sua. E as consequências por estar agindo, isso são sérias, e o pessoal tem que se atentar, porque se faz o trabalho bem feito, que o Leandro abordou bem lá no início, se você faz isso redondinho, você já fica livre de todo o problema que pode ocorrer no futuro. Então, a responsabilidade é nossa, o que der errado, a culpa também é nossa, e não ficar simplesmente repassando para o outro a responsabilidade e a culpa. E Gabi, e tem um detalhe nisso ainda, que é o seguinte, essas informações ruins ainda vão para um PCMSO, algumas vezes, é para comunicar com o médico, e aí pode ocorrer do médico fazer coisas erradas, solicitações erradas de diagnóstico, de monitoramento biológico, e etc. E, infelizmente, isso é uma realidade, eu não estou falando aqui que eu concordo com ela, mas é uma realidade, geralmente, o setor de medicina do trabalho tem mais moral que o setor de segurança do trabalho. O jaleco branco do médico tem peso. Isso é uma realidade. E aí vai dar um problema, e por mais que o médico esteja errado, se você fez um trabalho porco ali, a responsabilidade vai recair, quer queira, quer não, no setor de segurança. Na grande maioria das vezes, e foi isso que eu vi em toda a maioria das situações que eu participei e vivenciei. Por quê? O jaleco branco, o termo doutor, tem muito peso. e aí junta com o amadorismo do setor e aí cai de pau em cima dos profissionais. E aí, cada vez mais, eles tendem a ser mais desvalorizados e não entenderem direito o porquê que eles estão fazendo ali e passam da gente como os medidores, os gastadores de dinheiro, os maus necessários que existem para cumprir o que está na NR4, em termos de SESMIT, para fazer esses documentos que são obrigatórios. Geralmente, tem sido isso que a gente vê, né? E não adianta falar que, assim, não, isso não acontece, que eu, Leandro e Rodrigo, a gente está exagerando, todo mundo sabe o que é gênio ocupacional, todo mundo sabe o que são os quatro pilares, que tem que fazer todo o passo a passo direitinho. E a gente, quanto laboratório, a gente percebe que uma série de avaliações são feitas que não precisavam ser feitas, que são feitas de forma errada. Tem o estudo da OSHA, ainda que traz para a gente que 70% das avaliações feitas lá eram desnecessárias. Você podia até abordar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Leandro? Porque, assim, é claro, é um fato que a gente observa que acontece, que é real. Então, não dá para fugir da problemática que a gente está levantando aqui. Cabe uma reflexão e cabem ações para que a gente possa reverter essa situação para quem está agindo ainda de forma errônea, né? Total, Gabi. E o que acontece? A OSHA fez um estudo nos Estados Unidos e ela pegou as amostras que chegam no laboratório dela. Eu não sei se as pessoas que me veem aqui e nos veem sabem que lá nos Estados Unidos a OSHA é como se fosse o Ministério do Trabalho que a gente tem ou tinha no Brasil a depender da época de quem está ouvindo ou vendo esse podcast aqui. Então, ela tem a parte do Ministério do Trabalho e tem esse laboratório de análises químicas dentro dela e ela tem os seus inspetores que vão a campo coletam amostras e mandam para o laboratório fazer análise. A OSHA a gente não precisa nem discutir a capacidade técnica deles, né? Eles são profissionais treinados, capacitados tem muitos profissionais que estão ali na vanguarda da higiene ocupacional e eles fizeram um estudo com os dados que eles tinham dentro do laboratório em relação às amostras de agentes químicos. A grande maioria em torno de 70% dessas amostras não precisariam ser feitas. Por quê? 50% delas deram abaixo do nível do limite de quantificação ou seja menor do que a menor capacidade de medição do laboratório e isso é um indicativo que eram exposições desprezíveis não todas mas se a gente está falando de 50% das amostras esse número é muito grande então ele é muito alto então será que dessas 50% não teriam uma grande parte se você tivesse focado no reconhecimento do risco e fizesse uma avaliação qualitativa já não seria suficiente para a conclusão que aquele risco era desprezível? Então esse é o questionamento disso lá nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão também que 20% das amostras que chegavam dentro do laboratório estavam duas vezes ou mais acima do limite de disposição ocupacional que é uma situação extremamente danosa intolerável não se pode tolerar isso e qualitativamente até visualmente nos seus sentidos você consegue identificar situações assim então eram situações que não precisariam de coleta de amostras mas sim correção do problema então você pega Estados Unidos ou vanguarda da higiene ocupacional em torno de 70% das amostras talvez não precisariam ser feitas vamos trazer para a realidade do Brasil será que quantos por cento das amostras não precisariam ser feitas será que se esses higienistas ocupacionais que estão indo a campo tivessem se esforçado colocado mais tempo na etapa de reconhecimento de risco e essa é a conclusão da OSHA não seria possível já concluir sobre diversas dessas exposições e tomar uma decisão já em amostrar ou não mostrar e corrigir o problema e aí que eu falo a cultura da medição que existe no Brasil ela não permite isso porque as pessoas pensam que tem que medir para medir por exemplo eu fiz uma enquete no Instagram perguntando por que que você faz uma medição de higiene ocupacional a grande maioria respondeu que era para comprovar os dados de uma exposição comprovar o valor da exposição olha para vocês ver o que chegar isso no meu no meu Instagram eu fiz uma enquete lá a grande maioria respondeu que sim faz uma medição para comprovar que tem uma exposição que é uma coisa extremamente errada a cultura da medição então grande parte desses profissionais não entenderam que o foco deles não é fazer medição que é na verdade controlar riscos para dar segurança jurídica para as empresas e não fazer medição no dia que eles passarem a entender fazer essa mudança aí sim eles vão começar a se destravar sentir que podem ser valorizados mas para isso tem que ter facilidade por exemplo na avaliação de agentes químicos senão de nada vai adiantar Leandro eu já vou falar aqui primeiro que a gente como laboratório a gente gosta dessa cultura tá gente a gente está falando que é uma cultura ruim a gente gosta pode mandar para a gente fazer avaliação que a gente acha muito bom não tem esse problema não essa cultura é Rodrigo a cultura de medição pode continuar desde que as amostras cheguem para analíticas né exatamente é isso que a gente espera pode chegar aqui pode chegar à vontade mas nisso que você está falando tem uma coisa que é interessante também que todo mundo acha que para fazer qualquer documento qualquer relatório você tem que ter os números né e nem sempre assim você pode fazer um belo reconhecimento de risco e não necessitar de nenhuma avaliação isso é muito possível fazer e é o que você colocou lá no começo né que são dos quatro pilares é importante te bater nessa tecla de novo de entender quais são os quatro pilares de higiene ocupacional porque eles são importantíssimos para para a atividade e para fazer um serviço de qualidade mesmo não sei o que vocês acham aí ô Rodrigo total e nisso que você falou é é tão é uma coisa tão real que é o seguinte para para pensar quem está aí do outro lado em relação aos agentes químicos existe a cultura de que tem que medir tudo a qualquer custo mas aí eu paro e faço uma analogia vamos falar então em relação a ruído eu meço ruído em toda e qualquer situação não existem situações em que eu consigo descaracterizar que não tem uma exposição significativa para ruído por exemplo um escritório igual a gente trabalha aqui eu preciso fazer uma dosimetria de ruído em você que trabalha num escritório no dia a dia não por quê ah não essa exposição ela é desprezível em relação ao limite de exposição ocupacional só que o que que acontece com o ruído a gente tem aquela sensação física a gente consegue sentir mas o que que muda do ruído para o agente químico não muda nada se você conseguir caracterizar uma situação de exposição em que o risco é desprezível para que que você vai perder tempo medindo só justifique a tomada de decisão eu julguei que a exposição aqui tende a ser desprezível por exemplo porque a quantidade do produto é muito baixa ele é pouco volátil o limite é muito alto e não faz sentido medir a exposição nessa determinada situação de exposição pronto acabou o risco é desprezível botou na sua matriz de risco na sua análise preliminar conclusão ótima e aceita é isso que as pessoas tem que virar a chave é faça medição mas façam sabendo o porquê dela nem toda situação vai precisar de medição e isso que diferencia os homens dos meninos as mulheres das meninas é o que diferencia o profissional de destaque da área do profissional que é o medíocre essa é a realidade quem se destaca sabe essa diferença quem que é o medíocre avaliação a todo custo de novo qual lado que você está dá para pular para o lado do destaque então para de ser medíocre é isso que cada um que ouve esse podcast ou ouve esse vídeo tem que pensar na hora de fazer as avaliações e alguns podem falar Leandro ah Leandro mas ruído é óbvio todo mundo chega lá e vai saber que tem e não tem ruído é óbvio mas por que agentes químicos não é né e como que agentes químicos pode ser também pode ser óbvio se você conhece se você domina se você sabe o passo a passo que você tem que fazer se você sabe tudo que você tem que avaliar quais são as informações que você vai analisar para chegar a uma determinada conclusão você consegue justificar pode ser fácil simples assim como o ruído é só precisa dos conhecimentos certos e de uma boa justificativa de acordo com esse embasamento para tomar essa decisão e argumentar em relação a isso né então depende aí quem é que está analisando será que você tem a capacidade de fazer esse julgamento igual faz para o ruído basta ter o conhecimento necessário total sentido isso isso faz todo o sentido do mundo Gabi exatamente se você não sabe o porquê e como justificar isso é porque você não aprendeu isso e é super comum e não se sinta culpado por isso do jeito que a higiene ocupacional é feita no Brasil e ela é ensinada ela é feita para você não saber isso porque esse conhecimento durante muito tempo ficou centralizado na mão de poucas pessoas que não queriam passar isso porque existe uma reserva de mercado e essas pessoas que dominam isso dominaram o mercado pegaram sempre os melhores contratos e tudo mais só que o que hoje eu escuto da boca deles que isso foi um tiro no pé porque jogou o nível do mercado lá para baixo então a higiene ocupacional hoje no Brasil ela é pior do que antigamente mas esses profissionais hoje você ouve da boca deles restringimos o mercado para a gente ter uma reserva só que isso deu na nossa cabeça então isso foi uma propagação de gerações por gerações em que ao invés de ter ensinado uma forma fácil de reconhecer avaliar por exemplo os riscos químicos eles guardaram para si e dominaram o mercado só que hoje aquelas pessoas que eles deixaram de formar estão formando a outra geração que também não sabe disso viram uma bola de neve e aí está batendo a concorrência neles só que essas pessoas estão aposentando só que o que é o trabalho que nós estamos fazendo que eu estou fazendo é não isso não tem que ficar na minha mão porque eu tive que buscar essas informações aprender isso nos Estados Unidos eu sequer aprendi isso no Brasil mas eu falei isso não tem que ficar comigo eu tenho que passar isso para mais pessoas porque quanto melhor o mercado melhor para mim também então essa visão ficou deturpada e eu posso ser sincero grande maioria do mercado de trabalho hoje não sabe reconhecer agentes químicos avaliar riscos químicos de uma forma fácil e não é culpa sua você não foi ensinado você não foi preparado para isso só que agora existe uma forma de você fazer isso e sim se destacar eu acho que é esse tem seu caminho não sei se vocês concordam comigo é a pergunta que eu concordo e assim a pergunta que não quer calar Leandro a gente falou várias vezes quando não fazer avaliação quando é claro que o risco é desprezível ou quando o risco é muito elevado e também está claro que está em uma situação crítica então quando a gente avalia quando que a gente coloca essa etapa no lugar certo e ela vai ser feita da forma adequada qual que é o momento certo de fazer uma avaliação química Gabi ótima pergunta e eu acho assim que isso daqui vai abrir a mente de várias pessoas que estão nos vendo aqui que é o seguinte quando que se deve fazer uma avaliação quando você fez o reconhecimento de risco você trabalhou em todas as ferramentas ali durante o reconhecimento de riscos e você não conseguiu concluir sobre aquela exposição você tem dúvida sobre ela se ela pode ou não ultrapassar o limite de exposição ocupacional se você tem dúvida você mede que aí você vai ter um resultado quantitativo que vai te ajudar a embasar a sua decisão então aquelas situações em que você tem dúvida se ela pode ultrapassar o limite de exposição ocupacional ou se ultrapassou você mede para você ter uma conclusão todas as outras que você consegue na etapa de reconhecimento de riscos classificar como os riscos desprezíveis ou que já tenham superado o limite ou situações intoleráveis você não mede para aqueles riscos desprezíveis você só menciona e coloca o porquê que o risco é desprezível e para aquelas situações intoleráveis você corrige o problema é assim que cada um deve atuar não fazer medição a qualquer custo o higienista ocupacional protagonista e que se destaca nessa área sabe essa diferença isso muda o jogo para qualquer carreira na área de higiene ocupacional porque nem 2% do mercado sabe essa diferença a grande maioria são avaliadores medidores poucos sabem resolver problemas de empresas então essa tem que ser a linha que o profissional que quer se destacar tem que seguir vou colocar um dificultar aqui está muito fácil a conversa estão conseguindo discutir nem está tendo discussão está todo mundo tranquilo levar um ponto o que eu conversei com o cliente na semana passada que é importante levantar também porque a gente fica muito no ponto de empresas atender diretamente a elas a gente esquece um grande área do mercado que os higienistas trabalham que é na parte de perícias e na parte de perícias você trabalha é muito complicado essa situação de você prever riscos porque você tem que fazer uma avaliação de algum lugar que já avaliar não você tem que reconhecer o processo ou já até mesmo avaliar o risco já existiu e muitas vezes o juiz também não entende isso e o juiz já fala para você avaliar você não consegue discutir é uma situação que é muito difícil levantar para o juiz que está da ONU que vai te contratar para fazer essa avaliação e você chegar para ele e falar que não precisa fazer porque ele está te chamando para isso exatamente para isso ele está chamando para fazer a avaliação e o que vocês acham nesses casos de perícias que é uma situação bem mais complicada mas que ela ainda está dentro do universo da agenda ocupacional então Rodrigo na minha opinião eu Leandro como que eu faria e dependeria de onde eu estava eu vou usar o seu exemplo que é caso eu fosse um perito nomeado pelo juiz ou um perito judicial eu faria a medição lógico eu pediria lá o reembolso autorização para tudo isso porque eu preciso laudar é uma ação judicial eu preciso de ter um respaldo para isso então eu pediria e faria a medição esse é o perito judicial então para eu laudar eu teria essas informações por mais que eu fale para todo mundo aqui essa medição muitas vezes não quer dizer nada porque uma medição feita assim ela não vai trazer muito resultado e vai ser difícil concluir mas eu se eu fosse perito judicial eu simplesmente faria a medição essa seria a minha linha minha abordagem agora se eu tivesse atuando do lado da empresa eu fosse higienista ocupacional da empresa é o seguinte eu faria higiene ocupacional faz higiene ocupacional você já fez o reconhecimento de risco você já fez tudo bonitinho você já viu que aquela exposição é desprezível porque o que acontece quando é que se tem que pagar o adicional de insalubridade para aqueles agentes que são quantitativos e que são os que tem que fazer medição então é quando a exposição ultrapassar o limite então é o seguinte se você já fez você fez seu documento bonitinho e tudo mais você tem evidências ali que mesmo sem medição a exposição é desprezível se vier qualquer outro perito que vem a fazer medição o que que ele vai encontrar a exposição abaixo do limite e aí quem que paga a causa então gente resolver problema de perícia é fácil é fazer higiene ocupacional mesmo para o anexo 3 dnr15 que é qualitativo faça higiene ocupacional não é só a questão da atividade que tem que estar lá presente não você tem que ter exposição significativa então se você já tem os controles tem tudo bonitinho que você consegue comprovar eficácia até o anexo 3 você sai fora do problema então faz higiene ocupacional o grande problema é que a maioria dos profissionais não sabem fazer higiene ocupacional e aí ficam reclamando que perito faz um monte de cagada faz um monte de problema mas aí eles tem que parar de pensar será que essa cagada não foi minha que eu deixei de fazer higiene ocupacional se você fizer higiene ocupacional você não perde as ações então é isso que cada um tem que pensar aí é só para comentar também é bem complicado assim cada caso é um caso tem que ser avaliado sim mas eu sinto também que é uma falta muito grande de capacidade argumentativa mesmo na nossa área às vezes as pessoas tem embasamento sabem aquilo poderiam justificar mas tem dificuldade em ter clareza mesmo de comunicação para explicar para que as outras pessoas entendam também aquilo sabe então por exemplo quando a gente entra no meio jurídico às vezes a argumentação técnica é um pouquinho mais complicada porque o outro é leigo naquele assunto mas a forma como você transmite aquele conhecimento ela tem que ser clara para que qualquer um entenda então acho que cada vez mais a gente tem caminhar nesse sentido também de tentar que a nossa comunicação seja mais clara e de forma que o técnico não seja tão complicado sabe então em alguns momentos a gente tem que treinar essas habilidades também porque às vezes a gente tem respaldo tem justificativa mas não consegue repassar para o outro então isso é uma falha nossa se o outro não entende a falha está em mim e não no outro que não entendeu determinada situação determinada justificativa ou conclusão e para ter bom embasamento igual você falou poder explicar bem tem que entender porque você explicar uma coisa que você não entende a explicação e alguém entender é praticamente impossível então se você não entende você não justifica claramente e fazer as outras pessoas compreenderem isso de uma forma palpável e mastigável e fácil se você não conseguiu entender imagina o outro que é leigo no assunto então é praticamente impossível é isso aí e aí eu queria trazer mais um tema aqui gente que é o seguinte eu acho que a gente já está chegando a parte final desse podcast que é o seguinte uma das coisas que me incomodam e Rodrigo lidando com analíticas Gabi durante seu tempo que lidou muito na analíticas aqui também geralmente devem ter se deparado com essa questão a pessoa fazer a medição e às vezes já voltou o processo eu tenho certeza que é e o que que eu faço com esses dados acontecia isso com uma certa frequência na analíticas então vocês podem comentar um pouquinho disso também para a gente trazer porque isso é gravíssimo a pessoa fazer uma medição e não saber o que fazer com aquele dado isso me da taquicardia e me mata do coração uma coisa muito comum que acontecia a pessoa faz a medição de um agente que tem um limite TWA por 10 minutos porque está dentro do método porque o método permitiu porque é algo válido é uma medição válida de forma técnica mas o que isso vai trazer de informação nenhuma então é um erro muito comum que acontecia e quando vinha o resultado não vinha de acordo com o que a pessoa queria e agora tem um sério problema nas mãos o que faz com aquele dado com certeza mas eu falaria também Gabi de uma situação mais grave ainda que é de a pessoa fazer a medição ela recebe o relatório do laboratório e olha para aquele número porque toda medição ela vai trazer um número atrelado e muitos viram e falam e agora o que eu faço com esse número não sei se acontecer comigo e muita gente às vezes já chegou comigo te perguntar e agora o que eu faço com o número que o laboratório me mandou então essa é a dúvida que ela é presente ainda nos dia a dias ela é mais comum do que eu gostaria as pessoas não entenderem sequer o porquê de fazer uma medição faz uma medição por causa da cultura da medição aí chega aquele número e ele fala e agora José e aí teve até uma discussão nossa né Rodrigo semana passada que foi muito interessante que a gente estava num dilema de um cliente que queria fazer uma medição de um agente que não fazia sentido mais que ele não tinha limite a forma do limite das naftas lá que a gente estava discutindo e não tinha um limite mais mas ele queria fazer a medição daquela nafta a todo custo e aí a primeira pergunta que eu falei é assim beleza ele vai fazer essa medição ele vai ter um resultado dessa nafta e aí e agora o que ele faz com esse valor então fazer medição só pra você ter um número ó você é pra nada é jogar dinheiro fora fazer seu cliente o seu empregador gastar dinheiro com a coisa que não vai trazer resultado nenhum se você continuar fazendo isso você é só mais um nesse mercado e você é o mal necessário dessa empresa então entenda o porquê de você fazer medição você ter um número e às vezes eu escuto isso e eu acho eu preciso de um número eu preciso de um número mas pra que você precisa de um número então é triste ver uma situação dessa então quando for fazer uma medição entenda o porquê daquela medição qual o objetivo dela e o que você vai fazer com aquele número se não de que adiantou você só tem um número solto aí 400 é alto ou baixo 500 alto ou baixo isso aí e aí você não consegue tomar nenhuma decisão e você simplesmente gastou dinheiro e você é um mal necessário então tem que mudar o jogo nisso aí senão não vai pra frente ô Leandro até colocou outro ponto aí que é em relação de que às vezes o laboratório tem suas limitações também a gente faz as avaliações mas às vezes o resultado não sai do jeito que você espera não sai que resultado bonitão que você consegue comparar direto com o limite às vezes tem uma limitação do método que você não consegue fazer o resultado fica muito acima do limite só que abaixo do limite de quantificação fica menor que o limite de quantificação só que resultado muito alto e você não consegue comparar e as pessoas não sabem como tratar isso e aí muitas vezes é uma coisa que a gente consegue conversar aqui resolver uma das situações que a pessoa coletou apenas um período do trabalho e o restante realmente é desprezível então a média ponderada ela entra bem nas situações resolve mas tem casos que a pessoa coleta um minuto e acha que isso daí já está representativo para as oito horas de trabalho e é situações também que afetam muito o laboratório a gente fica de mal atado se a gente queria te dar um resultado que resolveria esse problema que te apresentaria um resultado completo coleto mas os métodos tem limites também e as avaliações tem estratégias significativas para avaliação quando você pega os informativos de avaliação de cada gente vão ter os volumes as vazões de coleta o volume você consegue ter uma variação você consegue trabalhar com um pouco a mais um pouco a menos mas trabalhando com a menos você fica à mercê de alguns possíveis erros também assim também como você coletar mais pode gerar alguns outros tipos de erros então é importante levar isso em conta todo momento de avaliação não é simples a gente fala toda vez aqui acho que todo podcast a gente vai gravar aqui a gente fala alguma coisa que não é simples não é fácil e não é e a gente está e a gente quando a gente criou o processo de comercial da analytics a gente colocou isso em pauta a gente levou em conta todas as situações que a gente quer facilitar também a gente quer ajudar para que tome boas decisões igual o Leandro gosta de falar a gente é o porto seguro das avaliações químicas e é por causa disso por causa dessas possíveis variações que tem para evitar medições erradas ou equivocadas também para te dar um resultado que você possa trabalhar igual o Leandro falou aí esse número aqui esse número eu consigo fazer alguma coisa com ele o que eu faço com esse número agora a gente sempre espera que no relatório que a gente emita saia um número representativo um número que você pega e olha para ele e fala ah não entendi agora vamos continuar o serviço também porque não acaba ali esse nosso relatório químico não é um relatório final para ninguém exatamente e aí que muda o jogo onde que está onde que estão os profissionais que geram valor e os que se destacam os que sabem o que estão fazendo e como gerar resultados para as empresas acho que era isso que a gente ia para falar para hoje acho que a gente contribuiu bastante para o pessoal o que vocês acham sim se você que está nos escutando passou por alguma situação aqui se identificou com algum exemplo ou quer contribuir também quer discutir conosco deixa nos comentários quem está no Deezer no Spotify vai lá no YouTube deixa nos comentários o que você acha a sua dificuldade que você está passando que é bem interessante para a gente também ter esse retorno e poder trazer outros conteúdos também que vão ajudar vocês cada vez mais a atuar nessa área exatamente se você estiver tendo algum problema com avaliação também ou está precisando fazer alguma vem conversar com a gente tem que estar aqui no YouTube aqui embaixo a gente vai ter o contato certinho do Douglas para entrar para conversar ou pode entrar no nosso site também tem vários canais de comunicação tem telefone tem e-mail tem WhatsApp é como ficar mais fácil mesmo não tem desculpa não pode entrar em contato que a gente está à disposição é isso aí nós estamos aqui para ajudar a tornar fácil a vida do pessoal então é isso aí gente grande abraço para vocês até o próximo podcast e que todo mundo continue respirando bem por aí até pessoal tchau 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 valeu pessoal até mais